Olá pessoal do YouTube, hoje eu vou estar mostrando aqui algumas considerações sobre as buchas, como a gente fazer uma instalação correta e como elas durarem mais, como fazer sua bucha de IPU durar mais, então aqui eu tenho um pistão, eu tenho um cilindro de uma carabina, um pistão, uma bucha por parafuso, vamos começar dando uma olhada nessa bucha aqui, essa aqui é uma bucha de uma carabina importada, uma bucha de uma carabina HW, ela fez alguns buracos em função de um pouco de óleo que ficou na frente da bucha e no momento da compressão, isto é, no momento que o pistão comprime o ar, o ar aumenta a temperatura e queima o óleo, fazendo uns pequenos buracos na saída de ar. Aqui ocorreu, em uma bucha preta, Litcher Guns, a mesma coisa, ficou óleo na frente do pistão quando ele comprimiu o ar em compressão, gera o efeito diesel e faz esses buracos. Aqui eu tenho também, em uma bucha aberta, eu tenho um pouco de desgaste em função de efeito diesel, nessa região, ele derreteu a bucha. Aqui eu tenho apenas marcas da saída do ar, mas não está derretido. Aqui eu tenho uma bucha por parafuso, onde foi derretido uma pequena parte. Tá bom, qual dessas buchas aqui não presta mais? Qual dessas não veda mais o cilindro da carabina no pistão? Qual? Será que seria essa que tem essa abertura e que tem um desgaste? Essa, esta, essa ou essas? Bom, nenhuma delas. Todas estão vedando. Todas essas buchas, apesar de retiradas da carabina no momento da customização aqui na empresa, todas continuam vedando. Por que isso? Porque por mais que elas apresentem marcas em função do efeito diesel, essas marcas neste local não representam a falta de vedação. A parte que vai vedar realmente da bucha seria essa parte externa aqui. Então, essa está com toda a lateral perfeita. Essa está com toda a lateral perfeita. Essa com toda a lateral perfeita. Essa também. Essa também. Então, por mais que você tenha um desgaste na parte central da bucha, não quer dizer que essa carabina não está vedando perfeitamente. Todas vão apresentar algum tipo de derretimento. A não ser que você utilize uma bucha de couro, que é o mais resistente que existe, mas isso hoje já não se usa mais. As antigas de couro trabalhavam com óleo e não derretinho. Essas derretem realmente. Mas o que importa é aqui, é a lateral. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pistão, uma bucha nova, e eu vou mostrar como minimizar, então, esse efeito para você ter realmente uma durabilidade maior, inclusive. O que tem que ser feito? No momento da instalação, você tem que limpar a parte interna do cilindro da carabina, da câmara de ar. Inclusive, essa última parte, onde fica o resíduo de óleo, onde fica mais resíduo de óleo, e faz com que queime o óleo, gerando esse dano. Que esse dano, inclusive, se for aberto aqui, como essa aqui, vai continuar vedando, porque não danificou a parte externa. Ora, essa bucha e essa são para a mesma carabina. São para a HT125 da Hatsan. Se essa bucha fosse aberta, não ia praticamente aparecer esse efeito diesel que ocorreu aqui no final da câmara. Como essa aqui, aparece menos, porque ia pegar parte de metal com metal. E não ia aparecer o dano. mas elas continuam vedando perfeitamente. O que ocorre com as buchas Elite Air Guns, é que nós tivemos o cuidado de fazer um ângulo de dois décimos maior aqui, para garantir uma melhor vedação. Essa entra praticamente na mesma medida da câmara de ar, e às vezes ela não veda tão bem, vindo, originalmente da fábrica, ela já não veda tão bem. nós tivemos o cuidado de deixar essa saliência maior para garantir uma melhor vedação. Então, o que ocorre aqui não vai importar. E sim, o que ocorre aqui. Qual que é o principal problema da bucha? O principal problema da bucha é o óleo que fica dentro da câmara e a forma de introduzir o pistão. se você introduz o pistão dessa forma, simplesmente colocando para dentro, você vai romper a lateral da bucha e aí sim você vai ter problema de vedação. como fazer então a instalação correta da bucha? Você vai pegar um papel toalha, um cabo de vassoura e vai serrar ele. Uma ferramenta bastante simples. Ou você pode pegar um pano, enrolar em um arame, alguma coisa assim. Eu prefiro fazer assim, com papel toalha que eu posso trocar. Então, eu enrolo ele, dobro e essa parte aqui eu vou utilizar para limpar o fundo do cilindro. Então, esse aqui é um cilindro de uma carabina nova que a gente está customizando aqui e eu vou colocar girando. Girando, para fazer a limpeza. Tá? E retiro também girando. Pronto, esse aqui é o óleo responsável por fazer esse dano na bucha. Tá? Esse óleo aqui que estava no fim da câmara é o que ia na verdade queimar e derreter a bucha. Então, agora eu já vou virar para o outro lado pegar a parte limpa do papel novamente. Aqui. Tá? E vou introduzir girando novamente e garantir a limpeza. Você deve fazer esse processo até mais de uma vez para garantir realmente que todo o óleo seja retirado da frente da câmara de ar. então, o que eu vou fazer? Já que não pode ter óleo na frente para a bucha durar mais você pode ter aqui eu estou colocando a graxa com bisulfeto de molibdênio uma pasta G na lateral muito pouco muito pouco só para para que? Para não ser tão pesada a bucha na hora de instalar pronto. agora que eu não tenho mais o óleo lá dentro tá? Esse vídeo é para demonstração normalmente eu faço mais uma vez esse processo para garantir que não se tenha mesmo tá? Graxa na frente da bucha eu vou colocar a bucha dessa forma aqui ó uma parte a outra parte girando eu tenho que girar não é uma escolha eu tenho que girar quando eu chegar nesse momento aqui eu tenho que ter o cuidado de pressionar com uma pequena chave de fenda para não a rebarba não cortar a bucha a lateral da bucha que é a que realmente veda vamos lá então ó eu cheguei até aqui quando eu chegar aqui novamente eu tenho que empurrar e pressionar para não cortar a rebarba da carabina não cortar eu recomendo inclusive você fazer um brunimento da câmera como nos outros vídeos que a gente já fez como saber se a tua bucha está vedando é muito fácil então você tranca a saída de ar da carabina que é esse aqui esse furinho aqui tá e empurra o êmbolo para frente ó ó o êmbolo não vai tá com com essa limpeza eu vou estar garantindo tá um menor efeito diesel nessa região tá se eu tiver essa aqui é uma bucha original da carabina anórica se eu tiver eu vou ter apenas marcas que a marca é normal da saída de ar mas eu não vou ter essa posso dizer que quase que é uma corrosão é tipo um derretimento mas essa bucha numa carabina ainda está vedando perfeitamente porque a lateral dela está intacta então eu acabei de demonstrar agora para vocês como instalar a bucha garantir a vedação perfeita e a eliminação e do efeito diesel tá para que vocês tenham uma bucha com uma maior durabilidade eu agradeço novamente quem assistiu nossos vídeos aí boa customização e bons tiros